A tranquilidade das aldeias, o contacto com a natureza e as paisagens verdes podem ser apontadas como algumas das atrações para uma estadia em Melgaço. O que é certo é que nas últimas semanas, os alojamentos turísticos do Conselho têm vindo a registrar um aumento da procura. Em termos de alojamento, em termos turísticos, tem subido imenso nos últimos anos. Mesmo nestes últimos dois anos, pela questão de Covid, tem-se acentuado a procura e nestes últimos dois meses, com respeito a 2019, tem subido cerca de 20% a 23%. Uma das casas de turismo mais recentes do Conselho não para de receber reservas. A maioria dos turistas são portugueses, mas há cada vez mais estrangeiros a usufruir de alojamentos como este. Têm subido imenso outras origens de turistas, nomeadamente o francês. O espanhol também tem subido imenso, mas o espanhol já era, antes de 2019, já era muito procurado. E agora, nestes últimos meses, tem um crescimento notável holandeses e belgas. Também a Branda da Aveleira é um destino privilegiado e quem tem negócios por aqui já nota mais movimento. Às portas do Parque Nacional da Peneda-Jarejo, mais de uma dezena de casas de campo, gastronomia típica e atividades na natureza são as principais atrações. A procura, portanto, espera o verão, digamos que primavera-verão tem surgido para o alojamento aqui da Branda, mas também aqui para a restauração e até mesmo para os percursos pedestres, portanto, temos aqui alguns novos percursos que vão ser inaugurados em junho. Há outros que foram requalificados, inclusive aqui algum património que também foi recuperado, desde o forno da telha, desde um colmear da abelha-buquefaste, portanto, também da produção biológica, na casa da produção biológica também temos a carne de cachena biológica produzida aqui na Branda, que vamos passar a ter aqui no restaurante, da batata biológica que é produzida também aqui no batateiro, portanto, começamos a ter aqui algum produto interessante para os consumidores e para quem nos visita ao longo do ano. O número de dormidas disparou no fim de semana da festa do Alvarim e do Fumeiro, o alojamento no concelho esgotou e a afluência nos restaurantes locais foi também elevada. A festa do Alvarim e do Fumeiro foi realmente um momento alto, digamos assim, deste ano, é um evento icónico de Melagás, registramos uma procura muito interessante, mas como dizia bem, ao longo de todo o ano, sobretudo no verão, mas também no inverno, temos uma procura muito interessante que tem vindo a aumentar de ano para ano. Nós percebemos isso, obviamente que estes anos de pandemia de alguma forma prejudicaram essa procura, por um lado, por outro lado, destinos como o nosso foram ainda mais procurados, se calhar num limite, num horizonte temporal mais curto, mas sentimos efetivamente uma procura maior e é isso que nós temos que capitalizar nos próximos anos. Atualmente, Melgaço dispõe de cerca de 600 camas nos vários alojamentos espalhados pelo concelho.